Mejor arrepentir-se que quedar com gana Eu espero que lo entenda Que mi amor, amor de trola Ei, voltei, voltei Estou na cadeia, vamos ver o que vai aparecer pra mim na cadeia Novo vídeo da saga da Trini No roleplay Oi, tudo bem? Oi? Oi, tudo bem? Oi? 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 Oi, tudo bem? Não, então... É, então... Na verdade eu também não tô, né? Porque eu estou aqui... Faz quanto tempo você tá aqui? De onde? Ah... E falta quanto ainda pra você terminar? Ah... 600 meses Isso é quanto tempo na vida real? Não Agora é muito tempo, né? É que eu boto por aqui, né? Daí... Ixi... Você é casado? Não, é que bom Não, é? Não, é? Não Não Você tá fazendo direito a gente fazer alguma coisa? Não, é que você tá fazendo aqui? Cadê? Como que é? Se tu quis estar fora? Ah, não sei, eu sou bem apertadinho Cegos que entendemos. É. Você quer testar? Pode. Pode ser que a gente pode ir. O cara está desesperado, amor. Ah, não, se você quiser. Aqui na frente eu faço. Não, mentira que não vamos mudar mais escondido, que eu sou um pouco tímida. Tem celular e não, né? Celular? Celular, não. Nada? Não. Falta seis meses para ir embora, então a gente tem que fazer alguma coisa antes de eu ir, né? Cinco meses agora. Tcharam? Eu vou tirar meu celular, pode. Mas o quê que eu faço com ele? Tô Zoomou teu número. Ah, o meu número. Você só entrar dinheiro? Ah, tá. Então... Eu posso traçar meu número? Anota meu número. Ah, tá. Ué, mas você me deu seu celular e como que eu faço? Ué, mas você me deu seu celular e como que eu faço? Agora você aperta o aspa, está em palavra do ex. Sim, eu consegui ver. Sim, eu consegui ver já, mas... Pronto, agora me fala, deixa eu mostrar aqui. Ah. Já está no seu telefone? Não, vou notar no bloco. Ah, tá. Posso falar? 548 948 Anotônia. Pronto. Agora vê se você consegue me jogar por... 848, vou até me enviar uma mensagem. Aí eu te devolvo, irmão. Peraí que deu ruim. O que você falou? O que você falou? Você pode me enviar o celular, por que eu já me enviar uma mensagem? Ah, peraí. O que você falou? Oh my gosh. Ah, peraí. Ah, peraí. Como que eu faço isso? Desculpa. A bola? Amor, está me ouvindo? Alguém me ajuda! Amor, eu não estou conseguindo. Amor, eu não estou conseguindo. Deu certo! 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 Tá, mas como que eu faço? Aqui tem como eu pedir um carro. Ok, andando daqui é difícil. Como que eu vou fazer? Eu já tenho seis seguidores na Twitch. Não, seis, falando cinco. Oi, amor. O que aconteceu? Olhou o amigo aqui. Vamos ver. Ai, eu acho que o médico não tá aqui não. Não sei que horas ele volta. Acabei de sair da cadeia. Mas eu não matei ninguém, não. É porque eu fiquei brigando com a menina. Ela roubou o meu carro. Aí eu fui tirar a satisfação e quebrei a cara dela. Até eu fui presa. É sim, é. Nossa, mas você tá gostoso assim. Boa cidade. Ai, só assim. Isso aqui é importante que eu não sabe. Já dizia a mente. Mas eu preciso ir dormir agora. Ah, o médico chegou. É. O médico. Não sei, mas eu posso ir lá. Vocês estão bem. Me passa seu zap. Bem, vem aqui fora. Vem aqui. Vem aqui fora. Calma aí, calma aí. Ah, desculpa. Ah, tá. É porque eu vou sair. Eu sou o outro boneco ali. Ué? É a alma. É a alma. Ai, que medo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Oxi. Você é um fantasma? Você é um fantasma? Ah, eu sou o fantasma. Que estão? O que é isso? Que medo. Que medo. Tchau. Você vai me passar seu zap ou não? O que é isso? Tá me entendo? Ei. Oi. Vai me passar seu zap ou não? Por que? Ah, tá. Mas tudo bem, você vai ser gelado. Anota no número. Aqui no jogo eu tô falando. Vai lá, não vai lá. Por que? Por que não? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Acha que é essa puta? Será que é essa puta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde. 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 essa garada de garmeira ela conseguiu pegar o carro eu pego o carro e eu preciso ir para uma loja para trocar de roupa pegar o carro e vou para a loja ou para o carro vou pegar o carro ou para o carro o carro e eu preciso vou pegar o carro o carro é isso Fish. Fish. Oh, meu Deus. Fish. Fish, fis... Fiz... Ficou, claro, claro, o clopato. Vamos ver no mar para onde que a gente vai. Seria loja. Como é que aparece para mim quando, para trocar de roupa, é loja de conveniência? Eu não sei nunca de gay. Eu não consigo achar. Mas eu não consigo achar. Ok. O que é isso? Algum, na cabeça. A ar-garaporto, ar-garaporto, ar-garaportos, ar-garaportos... Como que eu acho que... Tô-tá-la por outro, mas... Obrigado. Obrigado. Precisa encontrar uma loja. Carte. Lá do departamento. Espera aí. Ixi, mas está aqui do lado. Está na área. Bom, mas é o que eu estou tentando falar hoje. Ficou boa essa aqui. Caralho. Caralho. Casino não. Mas pelo menos está na frente de uma garagem. Então dá para. E depois eu pegar um carro. Caralho. Nossa, vai se f***. Mas tem que fazer a boa. Ah, mano. Boa noite. Amiga. Boa noite. Antônia aqui? Antônia? Não, só Antônia não. Só Trini. Como? Trini. Trini? Trini, é. Tu é igual a Antônia, velho? Tu não conhece Antônia não? Não. Cabelo verbo... Como é que é que é o cabelo? Amarelo. Amarelo. Amarelo e estava na foda da nigga. Esqueci. Cabelo amarelo também era. Não, eu voltei agora. Eu estava preso. Você estava preso, eu peguei, cara. É, eu fui preso porque eu bati numa badia aí que me roubou. Aí me prendeu. Não foi Antônia não, né? Ih, eu não sei, viu? Ela estava sem roupa. Não, não. Não, não. É. Você sabe como eu consigo dinheiro? Eu tenho que trabalhar, né? É. Ou legalmente ou ilegalmente. É, porque eu queria trocar... Eu queria tirar essa roupa suja de cadeia, mas eu estou sem dinheiro. Só tenho 10 mil. Puti, puti. Ah, eu estou sem celular aí? Não. Ixi, peraí. Eu acho que não. Estou sem celular. Se não te deu um pix. Só um minuto. Não, eu estava com um celular que o menino me emprestou e depois eu não pude devolver para ele. Ah, fica aqui na praça. Vou lá comprar o celular e vou te fazer um pix. Tá bom. Obrigado. Aí vocês viram que um menino bonzinho, ele vai me dar um timinho. Aí eu vou ter que pagar, né? De uma forma. Sem celular. Olha lá. Olha aí. Amiga, você tá dançando? Você vai gravando um clipe? Eu vou fazer um clipe de... Eu vou fazer um clipe de... Oi, amor, tudo bem? Bem. Vou fazer a pergunta, como é que eu consigo ver meu saldo bancário aqui? Pra mim, você tá perguntando? Pra mim. É. Embaixo do ESC. O ESC. É. Tem. Tem. Tem exclamação, o número 1, o outro do lado. O outro do lado. Ele vai abrir a tela. Eu achei aqui, eu achei aqui, quando tava cara, eu acho que me derrubaram, porque eu tô só com esses 98 mil. É, pode ser. Que que? Não, um dia eu fiz 4 milhões aqui na praça respondendo as perguntas de qualquer hora que eu me respondo. Como que eu faço isso? Quando eu fiz anjinha pra trocar de roupa? Você faz isso? É. É, você tem que saber, gente, todo o lado do conhecimento do universo, entendeu? Ah. Tô aqui na praça, eu desafio em todo mundo, ó. Faço qualquer pergunta da sua área de conhecimento do que você estudou, do que você estudou ontem, do que você estudou ontem, do que você estudou ontem. Ai, muito obrigado, viu? Ai, meu PIX, deixa eu ver, peraí, aí eu tenho que apertar o embaixo do S, né? Fala teu, fala teu, fala teu ID. Fala teu ID. Peraí. Eu. E como eu sou dos héteros? É, né? Anjos Héteros. Ó, então? Qual que é seu, 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 seu passaporte, né? Vixe, 81760. é oi parece que você falou igual aparecia vinho agora a época não nasceu no Brasil, mas meus pais são brasileiros eu nasci aonde? eu nasci na Argentina conversa fiada manito? ah entrou aqui 60 mil entrou aqui entrou não entrou aqui entrou aqui o que que tu queria? mas essa Argentina ai é xingling é da China é que tu achando que é falsificado é bugiganga o nome do Arrasana Saudade inclusive o governo vai tributar agora os bugiganga que você fica comprando lá da China ah eu não comprei nada só quero comprar roupa vai girar uma V da Azuela aquele negócio lá ai não ai eu gosto só de carne eu gosto só de carne eu tenho 70 mil vixi mas acho que eu não consigo comprar nada com esse dinheiro ai eu vou te falar uma coisa pra ele te deu muito dinheiro 60 mil dá pra comprar pelo carro aclamando ainda que eu dei 60 mil pra ela não não é isso é por causa que eu fui comprar e a roupa que apareceu pra mim era 200 mil então não sei antes que eu vejo o pau mas 200 reais era 200 reais roupa de 200 mil tá lento? sei lá eu tô nem sei já vimos que lá na Argentina não tinha escola né não é por causa que ela tava falando em peso não é em real ai em peso a minha é quanto mais? 2 milhões 2 milhões é virando pra 20 milhões mas aqui é em real tá então assim é 200 reais tá bom? se fosse pena ah então é baratinha 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 ah então vou lá essa roupa ali de mineradora da sim é você é você esse cara é de rosa aqui ó isso é até no vídeo do Besouro V roubando a moto é ele ficou limitoso você é de rosa no céu sim eu sei que você é de rosa no céu vamos, eu tenho a cidade mas você foi preso também é ó ah sim ele não vai te responder qual é ele? é é porque ele parece muito amigo meu é porque ele parece muito amigo meu ah entendi é porque ele parece muito amigo meu Foda que chegou agora amanhã, como é que você tem amigo que você tem amigo? Não, eu cheguei ontem à noite. Qual é a minha? Como a Sinayda? Eu acho que é amigo dela e mais, né, que parece, né? Como a Sinayda? É o filme? Na verdade, ele só veio ontem aqui e voltou pra outra cidade. Ele tá em Lai Paraísobras. Mas é do Goiás, meu. Eu? É do Goiás. Fácil. Fácil. Fácil em ser tecido. É bom. É o interior de Curitiba aí, tá falando que é bonito. Ah, era da Curitiba não, o combate dela é o interior, de interior. É do Goiás, ela deve ser... Meninas aí, tá falando com o senhor. Tem uma, duas, três. É por causa que essa menina que está vindo nas costas dele é roupa, entendeu? É roupa, é isso? Que doido! Ela não falou nada até agora? Ah, vai que ela é moda assim, ela é muito escurocinha. Se você quiser, se você quiser comprar um bonequinho inflável também, lá você compra, entendeu? Vai ser cantado com um bonequinho. Já ouviu isso. Saberam? Não. Conhecimento é poder. E esse boneco aqui é mais diferenciado? Ele é mais caro. Inclusive, se eu fosse você, eu comprava um bonequinho inflável com cabelo vermelho, na presença desse carinha aqui da minha esquerda. E aí todo mundo vai achar que ele está pegando você. Ah, mas será que ele vai pegar na vida real? Ele vai pegar na vida real. Vai, vai, vai. Depois que, depois que deu média, está no inferno dos capetas. É, ele vai fingir a bamba. Não, eu que quero sentir. Eu que quero sentir. Sim. Eu não vou dar uma carne. Eu não vou servir para mim. Ah, tá, é outro. É. Ah, então... Muito obrigado, Guilfone. O de rosinha está falado, né? Ô rapaziada, eu cheguei agora aqui no a síntese. Oi! Como faz para ter um trabalho? Eu também queria falar para os devidicados. Você já fez devidicado? Pega sua carga de trabalho aí que eu vou ensinar. Já fez devidicado? Me fala qual é o devidicado. Quantos anos você tem? Tô vendo. Para acessar a série. Você até aposta muito. Eu vou só emprestar um carro. Um menino de 12 anos jogando aqui. Um menino de 12 anos. Vou entrar nessa caixa aqui. E vou voltar. Você é macho? É fome. É bom. Esse é o que eu tinha quitado, né? Atendi. Você tem que ensinar a fazer um negócio aí. Muitos anos de experiência. Muitos anos de experiência. Inclusive, a mágica dele principal é a tal mágica que ele esconde cobra. Exatamente. Eles escondem cobra. Debaixo das maiores pedras. Ah, então... A cobra tá aqui e de repente não tá mágica. Ah, é? E essa cobra a gente tá onde? Aí ele sabe ver, gente. Segredo de mágico, né? Não, ele sabe ver, gente. Ele sabe. Mostrar onde que entra. Ele mostra, ele mostra. É segredo de mágico. Segredo de mágico não pode ser liberado. Eu vou ali na lojinha. E eu volto daqui a pouco, tá? Obrigado. Eu vou lá. Eu quero tirar essa roupa. Ridículo. Achei esse boneco aqui que eu tô usando. Dá um óleo aí, pô. Dá um óleo aí, pô. Dá um óleo. Ó, esse moleque inflável aqui que eu tô usando. Esse, esse carinha aqui de cabelo de beterraba, ele vai te levar pra dar um... Eu vou ali e já venho, tá? Eu tô ali e já venho, tá? Tchau. Vocês vão aprender junto, tá? Tchau. Que doideira, meu Deus! Oi? Bruno? Bruno? Bruno, você tá lembrado de mim? Tava com o cabelo rosa, né? Não, eu sou a Trini. Trini? É, a gente conversou ontem que eu te perguntei se você tinha uns amigos pra me apresentar, tô querendo trabalhar, né? Mas você não tava com o cabelo dessa cor, não. Não, era dessa cor, mas tava com um outro penteado. Eu fui presa e eu tive que mudar de visual, né? Pra não encontrarem. Tá tudo bem? Uhum. Que boa. Ai, que bom, né? Eu vou ali, o menino me empresta um dinheiro, eu vou ali comprar uma roupa. Tá bom. Uhum. Você vai ficar por aqui? Vou, né? Ah, então eu vou ali, daqui a pouco eu volto e a gente conversa. Tá. Vou comprar um vestidinho, assim, bem ajustado. Uhum. Tá bom. É, porque assim a gente consegue, né? Atrair os clientes. Aí. Uhum. Tá bom. Beijo. Então a gente já conversa. Valeu, 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 valeu. Você também. Valeu. Obrigado. Tchau. 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 De Troll